Música Esperando a esposa para jantar e... 3,98? O bandido chegou aí, tomou a camanete com ela dentro e trouxe aqui no meio do mato, e deixou ela. E a gente preocupado, procurando, procurando. Não conseguia contato com o telefone, de forma alguma, no próprio trabalho, para conversar, quando ele estava lá. Tinha saído às 19 horas. Mas, logo em seguida, a Polícia Nordiária Federal de Guaíra ligou, perguntando se essa camanete era minha. Eu disse que era. E a camanete estava presa lá. E... O bandido disse aonde a minha esposa estava. falei com o bandido para... para ele dar as características do local que estava para a gente encontrar. E, junto com a Polícia Militar aqui, viemos aqui. Antes de a gente chegar, a gente recebeu uma ligação em casa, que ela já tinha sido blocada até a Thaisson, e ligado para a casa, e a gente veio buscar. A gente veio aqui para ver se encontrava os pertences dela. Na verdade, eles tomaram a caminhonete de assalto dentro da cidade aqui, trouxeram a vítima para cá, e como já é de praxe, para poder dar tempo para passar lá para o nosso país vizinho ali, o Paraguai, ficaram aqui com a senhora até por volta das 21h30. Ou seja, segundo ela, eles assaltaram ela por volta das 19h, e um dos elementos ficou cuidando aqui, apontando uma arma para ela, até que desse tempo para o outro cruzar a fronteira. Porém, levaram azar, e na Polícia Rodoviária Federal de Guaíra, acabaram sendo presos. Ela estava bastante nervosa, não soube explicar direito, inclusive, a pessoa que abordou a senhora ali, no momento ali, não deixou ela nem olhar para trás, mas, aparentemente, aí já é os mesmos modos operantes de um outro assalto que teve aqui na região de Araruna, com dois elementos, um alto e um baixo, fazendo esse mesmo procedimento. A princípio, foi dito que ela estaria amarrada no mato, e a gente sabe que uma pessoa pode até passar mal, vem até entrar em óbito aí, de tão nervoso que fica nessa situação, e todas as equipes policiais se empenharam para ver se achava ela sã e salva. Segundo ela, o indivíduo soltou ela e pediu para que ela fosse em direção ali a Taísse e pedisse ajuda. Qual que é o procedimento agora, senhor? Agora, um indivíduo está preso lá na cidade de Guaíra, já orientamos ali o marido da vítima deslocar com a mesma para lá, porque lá que vai ser feito o flagrante. Então ela vai ser ouvida, provavelmente ela não vai reconhecer esse cidadão, porque ela já falou também que não tem nem condições, ela não está nem em condições psicológicas de fazer esse reconhecimento. Na hora, ela disse também que não conseguiu ver ele, mas o procedimento é esse, ela vai ser encaminhada agora para Guaíra e lá vai ser feito o flagrante. E aí